O mundo é bom! A CIDADE NO BRASIL 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 Vá embora, vem, vá nação Vá embora, vem, vá nação Vá embora, vem, vá nação Coruja, o coro tá cobrado Vá embora, vem, vá nação Coruja, o coro tá cobrado Coruja, o coro tá cobrado Fazer toda valia, cê todo caramba um galho, velho no corredor Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Vá, vai, vai, vai! Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Vá, vai, vai! Fá, vai, vai, vai! Abi, é, tá, né? Para queira mar? Ia, vai, vai! Música 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 Sai do chão! Não precisava ser tão lindo assim, precisava ser tão lindo, ser marote meu lindo, vocês estão se divertindo aí, já comeram pipoca, já comeram biscoito, já tomaram biscoito, já beijaram biscoito, queridos, obrigado pela companhia, por terem vindo ao Carnaval do Salado, por turma que vêm do meu camarote, a turma que vem de fora, que vêm do meu camarote, viaja, programa mar, chama família, junta dinheiro, e a gente passou a interferência nisso. o povo daqui que quer vir e curtir que guarda também o ano todo e a galera que se planeja lá de fora eu vou pra Bahia, pro camarote divertido e é pra vocês que a gente fez esse camarote óbvio, tem o apoio de muita gente porreta muita, muita gente que trabalha bonita, a turma do Achanix, parabéns eu, eu, eu vou tirar nada eu tô achando tudo bonito, sabe? mas eles são mais bonito mais espaçoso, mais ventilado mais chique, essa coisa da Bahia olha, essa coisa do mar, muito tendência eu tô bonitinha hoje eu tô linda hoje eu sou linda, né gente? eu tô me achando muito linda eu tô me achando incrível, tá vendo? eu tô acordando, não tô nem acreditando eu digo, meu Deus, que mulher que pessoa que pele aí eu abro o armário e falo que porcelê maravilhoso não é? o que seria de uma mulher se eu for ceder, né? salvo, uma salva de palmas pra você e pro chuchinho com bojo crianças, vou agradecer aí se não adicionem a Nova Esquinha o Iguatemi a turma do Carnaval o Trice e Bradesco parceiros obrigada pelo carinho a turma que tá aí com a gente firme e forte vamos fazer uma galerinha vamos botar pra quebrar já vai vamos fazer uma galerinha pra galera porra, já vai porra, porra mete aí, meu irmão vá lasca aí lasca aí as que tá apostando aí, ó tá o vício e ó, tô vício tudo que eu quero é pra mim a tua vida é amar você eu amo a você eu amo a nossa mas eu não te amo de prazer eu não te amo de prazer tudo que eu quero é pra mim a vida é amar você eu amo a você eu amo a minha vida eu não te amo de prazer eu não te amo de prazer eu já parei com Deus que não vou te deixar vou te levantar pra onde vai pra ver vai subir vai subir ae 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 Mais dois dois dois, mais uma rosa Se a gente caberê, o ataque no rival e sai com o FUCK O ataque no palco vale como você Que euackedé, o ataque no mal avoir como você Que eu Benim��고 usei o qA e Que eu bouge no luxo Amado, amor Amado, amor Amado, amor Obrigado.